Se Você Pensa Se você Pensa em fazer chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá que amar é bom demais Não joga o amor ao léu Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lar Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Um coração que só ligar? O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lar Meu coração que não é de papel Não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Não é de papel Não é de papel Não é de papel Não é de papel